Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Flop, cara, e hoje vamos jogar uma fangame que vocês adoraram aqui no canal, chamado Project Glow Stick. Isso mesmo, rapaziada, vamos continuar a jogar a fangame que se passa dentro da pizzaria da Futterbears Family Diner. E no último vídeo eu sofri pra caramba, tá? Achei só dois códigos e tamo lascado. Mas enfim, nesse vídeo aqui tudo vai mudar, porque vamos escapar, então sem mais nenhuma enrolação, bora começar a jogar, porque eu tô muito animado. E então, let's go, moleque! Uhul! E beleza, rapaziada, já estamos dentro da pizzaria da Futterbears Family Diner. E agora a nossa missão não poderia ser diferente, que é encontrar o Glow Stick azul e entregar pra esse chupacabra. Meu Deus, que susto, velho. E enfim... Meu Deus, velho, eu tô com medo, mano. É, a gente também precisa encontrar os códigos, né, que tipo... Gente, tem alguém aqui. Gente, tem alguém aqui. Gente! Gente! É, eu tive que voltar a gravação pra ver a senha, né, porque eu peguei o código sem ver o número do código. E eu vi que o código amarelo era o 9 e o vermelho era o 3. E agora falta o azul e talvez o roxo. Eu não sei. Então vamos lá. Eu já sei onde tá o Glow Stick azul. Porém, eu não sei onde fica a senha do azul, né? Vocês viram isso, né? E é pra lá mesmo que eu vou ter que ir, gente. Infelizmente, infelizmente, infelizmente eu vou ter que bater nos dois, velho. Pessoal, morro já no início. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não tem o que eu posso fazer. Tá, tem um bicho ali. Ó, peguei. Peguei, liga. O Frenny tá ali. O Bonnie tá aqui, velho. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tentar vir pra cá. Ele vai me ver. Ele vai me ver. Ai. Ah! 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 Eu odeio esse jogo. Caraca, que mané. Que dia. Eu já vou vir pra cá. Porque eu não quero perder tempo, entendeu? Vamos lá, gente. Eu acabei morrendo. Acontece, né? Ah! Para! Você... Você é cego, irmão. Você não me viu, não. O cara é boa, né? Tô usando o hack 5 na Death to Ready. Chupa. Você viu? Pensou que eu tava ali paradinho e iria morrer pro bicho. Ha! Saí voando. Tem algum código aqui? O que que eu faço, velho? Ele vai olhar pra lá, você correndo. Ah! Não! 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 Eu estava lá. Eu estava em um dia feliz. Era um dia muito feliz na minha vida. Ele não me viu. Ele é tonto. Eu não curto esse jogo, velho. Eu tô com muito medo, velho. O bicho vai pra minha frente. Olha lá, olha lá onde ele tá, ó. Eu acho que o código azul... Ele vai tá aqui. Caramba, velho. Cadê o código azul? Falta o código azul, velho. Ó, tem alguém aqui. Tá. Ok. Ok. Será que o... Achei! Três! Nove, três, três. Nove, três, três. Nove, três, três. Nove, três, três. Agora tem que achar o coiso. Nove, três, três. Mano, tá os dois aqui. Ele tá ali. Ok. Nove, três, três. Nove, três, três. Nove, três, três. Vamos, moleque. Tá. O último número eu posso chutar, né? Nove, três, três. Nove, três, três. Ou será que é diferente? Será que eu vi diferente? Nove, três. Gente, vamos. Falta um número. Nossa, o chupacarba tá me encamperando, né, velho? Ah, é brincadeira, né? Eu acho que o último código vai tá ali naquela sala ali, ó. Eu tenho quase certeza, porque não tem nada lá. Ele foi pra lá. E eu vou vir aqui agora, gente. Eu acho que talvez o último código, ele possa estar aqui, tá? É só uma hipótese. Ele pode tá aqui. Aqui não tem nenhum glow stick. Achei. Nossa, o cara é muito bom, velho. Ok. Ok, vamos lá, vamos lá. Último código, último código. Ok. Eu vou vir pra cá. Ah! Ah! O cara é o Goku! O quê? O quê? Como assim, mano? Como assim? Caraca! O cara me roubou, ele tá me roubando. Mas não precisa, velho, porque eu já sei a senha. Eu já sei a senha. É brincadeira, né? É brincadeira. Nossa. 9, 3, 3. 9, 3. Ah, mano. Ah, não. Ah, não. Ele sabe que eu tô aqui. Ele sabe que eu tô aqui. Ou talvez ele não saiba que eu tô aqui. 9, 3, 3. Vai embora, coelho burro. Vai embora, coelho burro. Isso. Isso, otário. Eu vou sair chutando a senha, velho. Eu nem vou pegar outro glow stick, não. Eu vou dar fora daqui. Eu nem vou olhar a senha, velho. Ah, tá os dois aqui? Eu vou lá na senha direto, gente. Eu sei que a senha é 9, 3, 3. 9, 3, 3 é alguma coisa. Entendeu? Então eu já vou chutar a senha já. Eu não tô nem aí. Vai. Não tem co... Ah, o jogo não deixa. Eu sou obrigado a pegar os códigos. Não. Nossa. Esse jogo aqui é muito ladrão. Gente. Será que tem uma pista? Tá. Ó. Peguei. Peguei. Cadê? Vamos lá É aqui, gente Tá, rapaziada, é o seguinte, eu voltei pra cá Ah, não acredito Não acredito, não acredito Eu não vi isso Eu fiquei tão apreensivo de ver o Glutic roxo Que eu nem preste atenção nos desenhos do Plush Trap, gente O Flutterbear escuta tudo Ele escuta a batida de porta Não corra Tá, eu vou ter que andar devagarzinho, então, entendi Eu acho que tem alguém aqui, né Não, tem não Entendi, gente, a nossa missão é não correr Tá, eu vou pegar isso aqui, então, e ligar Tá, eu não posso correr Eu não posso correr Tá bom Ok Não vamos correr Se ele me der um jump scare, eu desinstalo o canal Achei 4 4 4 4 9 3 3 4 9 3 3 4 Gente, eu consegui o código Agora tem que ir pra saída, né Como? Não sei Ah O cara é literalmente o Goku Ele teleporta na minha frente Ele sumiu Ah Tem alguém aqui Eu vou esperar ele ir embora Cada piscada que dá na tela é ele teleportando, né Igual o Goku Quem que tá me ligando nessas horas? Será que é hora de me ligar, velho? Eu tô preso a morrer aqui pra um bicho, mano Gente Vou passar mal A saída é ali 9 3 3 4 9 3 3 4 Deus Não corra Não corra Ele escuta tudo Não corra, Flop Eu esqueci de dar o bagulho Eu esqueci de dar o bagulho pro flash trap Alguém mandou uma mensagem É claro Meu Deus, é claro que eu mando uma mensagem Gente, eu esqueci Nossa, eu sou muito burro Eu sou muito burro Me desculpem Eu esqueci que não tem só que pegar o corpo Tem que entregar essa droga pro moleque, velho E onde que o moleque tá, mano? Ai, Deus Qual é, velho? Ele não tá aqui Ele tá aqui, não Ele tá aqui Acabou, gente Torçam por mim Torçam por mim Por favor, rezem Rezem que esse jogo aqui não foi feito por alguém normal, não Foi feito por uma pessoa que me odeia, tá? Odeia todos os fãs de FNAF, da história Gente, por favor Rezem por mim Eu vou conseguir Por favor, eu vou conseguir Não me mata Eu tô quietinho Eu tô silenciado Eu sou uma tartaruga, velho Eu sou um rinoceronte azul Meu Deus Meu Deus Eu sou tão perto A saída A saída Não A saída Por favor Ele tá chegando perto Meu amigo Não O quê? Agora Nós temos que esperar Acabou Eu pensei que eu tinha morrido Meu Deus Já acabou, gente Conseguimos escapar da Friendverse Family Diner E Que vídeo tenso Meu Deus Meu Deus Que vídeo tenso Meu amigo Essa fã game é boa Essa fã game é boa Rapaziada Que fã game é essa Meu Deus do céu, velho Vamos ver os extras Já que a gente conseguiu concluir A fã game Meu amigo Meu coração tá batendo forte até agora E esse Flarebear Eu deveria ter dito as dicas Eu 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 facilei, gente Eu Facilei demais, cara Eu deveria ter Ter visto as dicas Uhul E lá é só onde a gente tá Estamos na Flarebear Ai que legal Agora é tudo claro Pô, eu super iria Nesse restaurante, hein Papo reto Que restaurante bonitinho Ah, eles aqui, ó O Chupacabras Dá pra mudar Ah Dá pra ver o projeto deles Que legal Ah, como eles foram feitos Que legal E esse pé piscando aqui, hein Nossa, gente Que da hora Você não vir pra cá? Não Ah, beleza Eu queria ver o fliperama de novo Mas tudo bem Enfim, rapaziada Eu acho que vou deixando Esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Essa foi uma minissérie Do canal muito legal Da fangame Project Glowstick Uma fangame A gente andou Pela pizzaria da Forever Family Diner E o corpo de uma criança E conseguimos escapar com vida Enfim, se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Para mais vídeos como esse E nos vemos no próximo vídeo De FNAF no canal E tchau, gente Uhul Tchau